Olá pessoas, tudo bom? Estamos aqui para um novo review, né? Mais uma análise aí no canal, que faz tempo que eu não faço, né? Então, é legal trazer essas análises por causa disso, é uma coisa diferente e tudo mais. O jogo que vocês estão vendo de fundo aí é Shadow Tactics Blade of Shogun, Warrior Shogun, não sei, não sei, tá? E ele é o nosso jogo de hoje, nossa análise aí. Vocês sabem que eu costumo trazer jogo de tática, certo? E normalmente são táticas seccionadas ou lineares, que a gente chama, né? São aqueles jogos de tática que você tem uma arena, né? Um mapa e temos que lutar nele, né? Como é, por exemplo, o Tatic Zogre, como é Final Fantasy Tactics, como é o jogo do Pokémon lá que eu esqueci o nome, né? Então, todos esses jogos são nesse esquema. Este aqui não é, tá? Ele é um jogo de tática não linear ou não seccionada, caso você prefira o nome, tá? Nele nós podemos andar pelo mapa e explorar ele usando os recursos que ele tem. Como ele não é linear e ele é mais focado no stealth, o que é mais comum para esse tipo não linear, Então nós vamos ter vários recursos aqui, como lugares para escalar, moitas para esconder, lugares para esconder corpo E rotinas de movimentação como é, por exemplo, em Metal Gear, certo? Tem muita inspiração em Metal Gear, a visão dos inimigos no mapa e tudo mais. É da mesma galera que fez Desesperados, então quem gostou de Desesperados vai gostar desse jogo aqui. Só que ele se passa no Japão feudal da era Edo, certo? Então, fica meio óbvio que esse enredo aqui, ele se passa na história do Oda Nobunaga, tá? Então quem conhece a história do Oda Nobunaga vai bater o olho e vai falar Ah, tá, já entendi. Já entendi a história, já entendi para onde está indo, o que vai acontecer aqui e tal. Então tem toda essa base, narrativa e tudo mais, ok? Então quem gostou da história feudal japonesa vai gostar bastante desse jogo. O jogo tem alguns problemas técnicos, que são a câmera, principalmente, a câmera dele é muito ruim, de vez em quando, ela não trava no personagem, não tem uma função para travar fixamente, sempre está travado no personagem. Tem algumas vezes que você dá o comando, o personagem não vai, certo? Quando você se aproxima do inimigo, o seu personagem vai sacar a arma, e nesse momento de saque de arma, é quando ele está preparado para finalizar o inimigo. Então, nesses momentos do saque da arma, é o momento onde o seu personagem vai matar assim que você der o comando, tá? Se ele não estiver assim e o inimigo te visualizar, provavelmente você vai não só tomar dano, mas não vai conseguir matar o inimigo. Acontece bastante e é bem frustrante, tá? O jogo consta com cinco personagens, que cada um deles tem uma mecânica, sendo algumas boas e outras mais ou menos ali no geral, mas é bem útil, bem distribuído. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que cada personagem tem uma utilidade, uma funcionalidade, e te ajudam a passar por determinadas partes. Vou dar um exemplo, tá? Nós temos aí cinco personagens, como vocês estão vendo no gameplay de fundo, quando a Aiko-san, né, ela consegue usar disfarces e passar pelos inimigos sem ser detectado. Porém, tem inimigos que detectam ela como samurais, que são guerreiros, atenciosos e tudo mais. Ou seja, há um respeito cultural aqui dentro desse jogo, que é uma parte importante do enredo. Já que o enredo vai contar uma história ali de feudalismo, de Shogun sendo traído e tudo mais, por causa disso. Por que eu digo traído? Porque tem alguém do próprio grupo dele ali, dos servos dele, que está traindo ele dentro do enredo. Então, nós temos todo esse preparo aí no enredo, de traição, de alguém que está ali fazendo as coisas por baixo do pano. Porque o vilão é o Kage-sama e a gente vai ter que descobrir quem é esse Kage-sama jogando. E há muito enredo, muita coisa legal, muitos acontecimentos e muitos inimigos para a gente matar. Algumas missões são extremamente difíceis, mas assim, absurdamente difíceis. A última missão é absurda, absurda. Existem vários pontos na história que vão chamar a atenção de quem gosta desse tipo de jogos. Porque quem gosta de stealth e gosta de tática vai amar esse jogo, porque ele é só isso. Mas quem gosta mais de ação, saiba que o modo extremo do jogo é muito punitivo o fator de você ser detectado. Entendeu? E o modo fácil não permite que você faça 100% no jogo. Primeiro, porque você tem que zerar em modo mais difícil. E segundo, porque o jogo impede que você ganhe as insignias no modo fácil. Vamos falar dos personagens. Primeiro, o Hayato, certo? Ele é um Shinobi, sim. Apesar de ele ter a arma dele lá, Ninja Blade, ele é tratado como um Shinobi. Então está escrito lá nos diálogos que ele é um Shinobi. Nesse momento, nós temos a introdução dele logo no começo, na primeira fase. E os itens que ele tem. Ele tem uma Shuriken, né? Que é por questão de gameplay, porque ele precisa ter uma arma de longo alcance sem ser uma arma em si. Porque faz parte do gameplay, então ele abandona um pouco do realismo. Mas acho que é o único ponto, assim, que... Tirando algumas coisinhas que eu vou falar, é o ponto mais importante no geral. É isso aí. Então, nós temos o Shuriken. Temos a espadinha dele que é para dar insta-kill. Você pode nocautear os inimigos com todos os personagens. Então, cinco personagens podem fazer isso. Cinco... não, quatro, na verdade. Por exemplo, o Takuma-san, que é o nosso próximo personagem. Ele é o atirador. E ele não pode atacar com... Com o corpo. Isso aí tem uma explicação durante o gameplay, tá? Ele também tem acesso a bombas, que matam em área em longo alcance. Porém, fazem muito barulho. E também a... A Kuma, que é um Tanuki, certo? O nosso queridinho Tanuki aí. Ele é o mascotinho do time, tá? Ele vai ter uma ligação muito forte com outro personagem, que é a Yuk-chan. E ele é... Ele pode distrair os inimigos em área. Ou seja, ele tem a capacidade de chamar atenção em área. Usando os personagens, né? Um ponto forte desse jogo aqui é a variedade de mecânicas, tá? Tem muitas mecânicas. Dá para você jogar a pedra. Dá para você jogar as coisas em cima dos caras. Atrair eles para determinados lugares. E diferente do Desperados, você não consegue atrair com a Yuko. Você tem que usar outros recursos para fazer isso. Continuando aqui, tá? Temos aí a Yuko-san, que eu falei. Ela, como vocês podem ver no gameplay de fundo, ela consegue usar disfarce e distrair os inimigos. Certo? Não só isso, como ela pode cegar temporariamente os inimigos com um frasquinho de arremesso. Que é bem útil, né? O Mugin, que vocês também estão vendo aí, que ele pode carregar as coisas pesadas, derrotar os samurais. Inclusive o samurai, ele é um dos inimigos mais chatos desse jogo. Porque só o Mugin pode matar os samurais. Só ele pode matar os samurais. Então, boa parte do enredo, você fica travado a isso. Dele conseguir matar os caras. E cara, como isso é frustrante. Como isso é difícil. O jogo em si, ele tem lá seus problemas. Por causa disso. Por quê? Agora temos a Yuko-chan. A Yuko-chan, ela é uma gurizinha, certo? Aliás, todos os personagens que eu estou falando aqui, eles têm um passado dentro do enredo, tá? Então, por exemplo, a Yuko vai contar a história dela quando ela trabalhava no Distrito da Luz Vermelha durante o game. Então, só daí vocês já podem ter noção da sensibilidade. Ah, eu não sei o que é o Distrito da Luz Vermelha. Tá? Pra você que é brasileiro, é o lugar onde as mulheres da vida trabalham, tá? Lá no Japão é chamado assim porque era um lugar que existia na Era Feudal com luzes de seda vermelha que iluminavam as regiões lá de alguns lugares. Justamente por ser uma coisa para adultos, né? Muitos samurais iam lá pra fazer uns rolês também. Então, tem essas histórias pesadas. A Yuko-chan também tem uma história pesada ali, não é tanto quanto a Aiko. O jogo também deixa subentendido um negócio. Só que eu não vou nem falar aqui, né? Porque estragaria a experiência, deixa vocês descobrirem sozinhos. E o jogo com a Yuko-chan, ela tem uma trap, uma armadilha e uma flauta pra chamar os outros. A Yuko-chan, ela é mais fofinha, né? Então, alguns comentários dela são meio infantis até. Ela é um personagem bem divertido, certo? Bem fofinha e tal. E é o meu personagem favorito desse jogo, justamente por causa disso. Por causa desse jeito mais bebezão dela, que eu acho muito legal, muito divertido. Ela é um personagem bem carismático, justamente por ela ser mais infantil, mas ao mesmo tempo letal e bem assassina, tá? Então, esses personagens são assassinos a sangue frio por causa da era que eles viviam, do que eles passaram. Então, não se surpreendam se você tomar um choque por causa de alguma coisa assim mesmo. A trilha sonora é boa, porque é ambiente e tal, mas nada excepcional ou que vai te prender por muito tempo ou por várias horas. O jogo em si é bem divertido no quesito de dificuldade? Não, a dificuldade desse jogo é amarga e cansativa até. Mas, ela é bem criativa. Por que que eu tô falando isso? Porque há muitas coisas a fazer, formas de como você pode fazer as coisas, tá? E momentos em que você pode tomar decisões ou não tomar decisões, são bem variadas, entendeu? Então, pode ser que você acabe nisso aí, se divertindo bastante por causa disso. Por causa de como você vai abordar a situação. Há vários caminhos, certo? Muitas fases tem só um ou dois caminhos, mas tem outras que não, tem mais. Então, tem mapas que você vai ter muita criatividade pra poder fechar o enredo ali, fechar as missões. E como vocês podem ver de fundo, elas não são fáceis, tá? Mas, a parte mais difícil é o tempo, porque completar dentro de um tempo específico é muito difícil. Ele tem na Playstation Extra, não sei se tem outros catálogos aí. Eu comprei esse jogo, tá? Eu paguei R$25,00 nele, numa promo. E pra mim valeu a pena, porque realmente é um jogo que me prendeu, me divertiu. E eu ainda estou fazendo 100% e talvez estagasse a série no canal algum dia, certo? Uma coisa importante eu vou falar aqui, é que alguns pontos dessa história batem com a história do Oda no Bunagi. Então, provavelmente, a história desse jogo seja isso. Então, não se surpreenda se você pegar e pescar o que vai acontecer no meio, se você já conhece. Se você não conhece, melhor ainda. Então é isso. Fala, valeu. Até mais. Fui! Sim, isso é bom. Oh!